Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta no Valheim. Não, não, não. Descomungado. Batindo minha base aqui, não quero quebrar ela, não. Bom, amigos, vocês lembram no último vídeo aonde que eu estava no Valheim? É, eu tinha iniciado a base aqui. Bom, galera, não liga muito pra esses itens aqui no chão, não, porque teve uma invasão. Agora há pouco, na hora que eu entrei no game, a floresta se moveu. Aí teve um hecatombe aqui, acabou que veio me atacar umas criaturas. Vou até aproveitar e pegar algumas coisas aqui já. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui, vou limpar aqui e aproveitar, porque todo item é válido, né? Bom, galera, tá aqui. Eu estou buscando as minhas coisas lá do outro mundo, né? Num mundo que eu acho que tá meio que quebrado, né? Porque ele não tem o... Ele tem o Beastland, né? Mas os desenvolvedores falaram que aconselha usar um outro mundo, começar um outro mundo novamente, né? É o que eu tô fazendo. É... E é isso aí, amigos, aqui. Bom, aqui tá a minha... Já fiz a minha... A minha fermentadora, ó. Nice! Peraí, calma aí. Tá muito exposta, ainda tem que... Eu ainda vou ter que tampar ela ainda. É... Bom, tem mais itens aqui, cara. Nossa, veio uma invasão aqui daqueles Grimlim, cara. Ó, deixou muito item aqui. Depois eu vou pegar tudo, cara. Ainda não fiz o meu barco. Vou fazer o barco ainda. Vou ter que fazer ele. Vamos ver se eu faço o Dracar mesmo, o maiorzão. Olha o peixão lá, cara. Nossa, amigo. Eu tinha até me esquecido que tem pesca aqui no game também, cara. Mas, enfim. Tá aqui a base. Iniciando aqui o Mistylands. É... Como vocês viram no vídeo passado, eu matei um boss ali. É... Só pra poder... Manter o local aqui, tranquilão. Mas, apesar de que eu tinha me esquecido que o boss... Ele tem que ser invocado. Então... Né... No caso, eu fui lá e matei ele. Bem dizer, só pra poder mostrar mesmo como é que é, né? Depois a gente vai matar o outro boss. Que ele vai estar por aqui, ó. Nessa região, ó. Que é o do Pântano. Ainda tem uns 5 boss pra poder matar ainda. Que é o do Misty... Também o boss da Mistylands ainda. Onde a gente vai explorar também no futuro. Bom, eu tô aqui na basezinha aqui, pá. Mano. Ó. O jogo é pesado. Quando você enche a base de coisas. Olha. Caiu um pouco o FPS. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas... Cai mesmo, amigo. Bom. Tem essa mesa aqui, ó. Mesa de cartografia. Onde você registra suas descobertas. Muito interessante. Eu nem me lembrava dessa mesa aqui. Pra mim é coisa nova. Eu não cheguei a fazer essa mesa aqui. No meu... Na minha primeira gameplay. Quem nunca viu meus vídeos. Tem uns vídeos antigos meus aí. Que estão... Que eu fiz uma série completa de Valheim. No outro mapa. Zerei o game, na verdade. Matei todos os boss. Matei os criaturas, tudo. E aqui eu me mudei. Estou me mudando pra cá. No caso. Eu tô vindo pra cá. É. Esses itens aqui de Natal. Eles foram dados agora no evento de Natal. Nice. Muito interessante. Ó. Mano. Esse jogo aqui é topzera, amigo. Olha só. Sem drama. Ah. Mas lembra até um pouco do Conakar. Nossa, amigo. Topzera, amigo. Aí, ó. Nice. Eu não fiz todos. Porque eu não tinha material. Lá na minha outra base. Porque é necessário pra poder fazer. Quer ver? Deixa eu me ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é fácil. Eu tinha lá. Eu acabei fazendo. Mas... É... Morango. Madeira. É... Cone de abeto. Essas coisas é fácil. Agora, isso aqui, cara. Quer ver? Onde tá? Oxe. Cadê? Onde que tá aqui? Peraí. Ah. Não tô achando o item. Tem um outro item. Né? Redondo. Eu acho que eu vou ter que pegar a receita dele. Aqui, né? Nesse mapa, né? Eu vou ter que pegar a receita aqui nesse mapa. Ele necessita de um outro item que eu desconheço. Eu não conheço porque já tem quase um ano que eu não jogo Valheim. E, amigos, é doideira, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Equipe esse machadão aqui. Na verdade, o meu outro machado, as minhas melhores armas estão por aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Peraí. Não, tá aqui, não. Aqui também, não. Eu acho que tão nesses baús de cá, ó. Tem um escudo meu aqui. Tem alguns troféus. Eu trouxe do outro mapa também. Pra mim poder já usá-los. Ó. Tem um arco. Esse arco aqui é muito bom. Vou fazer o seguinte. Não vou pegar, não. Ó. Tem algumas comidas ainda. Que tava no meu inventário. Quando eu zerei o jogo. Quer dizer, zerei a primeira parte, né? Ah, e aqui, ó. Tá aqui esse machadão aqui. Eu gosto dele. Esse escudo metal negro também é bom. Tem muita coisa que eu trouxe. Lá do... Do outro... Do outro mapa. Então, amigos. É isso aí. Tá aqui. Bancar de produção. Precisa de um telhado. É como sempre aqui. Eu tenho que fazer o telhado ali. Porque vai cobrir. Nossa, toma uma olhada, cara. Fiquei com peso. Sobrecarregado, cara. Nossa, molhei. Fiquei sobrecarregado. Pera aí. Vamos lá. É... Olha, soltante isso. Eu tenho que pegar tudo, cara. Pegar e juntar. Me organizar. Porque aqui, ó. A base tá cru ainda. Tem muita coisa pra se fazer ainda nessa base. É... E é isso aí, galera. Trouxe mais esse gameplay pra mostrar que não abandonei o Valheim. Tamo aqui. Com... Aqui. Vou mostrar pra vocês também. Um caixotinho, um bauzinho. Nice. Esse bauzinho, pessoal, aqui ele só tem seis slots. Eu acho que seis slots que os outros também tem, né? Eu nem me lembro mais, cara. Tem esse banco aqui também. Que eu acho que não sei se é uma receita nova. Coloquei do lado errado dele, cara. Nossa, amigo. Bom, tem muita coisa pra se fazer ainda aqui no Valheim. Tá anoitecendo. E o mapa... Dá uma olhadinha. A gente tem que abrir ele totalmente ainda. Não se assuste, galera, por não estar aberto. Como eu disse, eu estou vindo do outro servidor. Do outro servidor. Do outro mapa meu. É... Da outra seed, né? No caso. Então eu vou trazendo aos poucos. Porque demora, tá? Demora. Eu tenho muita coisa lá pra trazer. Eu só trouxe o básico... O básicozão mesmo aqui. Só pra poder iniciar a base aqui. Porque lá eu tinha muita madeira e muito metal. Muito ferro. Muito aço. Aqui eu ia ter que farmar tudo de novo. Buscar tudo de novo. Lá eu tenho muito. Apesar de que o que eu tenho lá já não... Já não tá... Já tá no... Tá no ralo. Já tá quase acabando. Opa, que é isso? Mas enfim. Bom, então é isso aí, galera. Isso aqui foi o Valheim. Tamo aí. Tô fazendo gameplay. No próximo vídeo, a gente vai matar os outros bosses. Provavelmente já vou ter trago toda a minha bagagem do outro mapa. E a base já vai tá mais ou menos, né? Eu vou fazer ainda uma cozinha. Vou fazer também uma... Uma sala de... Uma sala não. Uma casa de ferreiro. Onde vai ter armadura. Onde eu vou fazer as armaduras. Mexer com as partes dos... Dos derreter minério. Então ainda vai demorar muito ainda. Eu acho que é essa parte. Depois que eu trouxer todo o meu conteúdo. A gente vai fazer em vídeo aqui. E mostrar pra galera aí. Bom, então é isso aí, galera. Foi um rápido vídeo. Esse maravilhoso game. Valheim. Tá aí, olha só. Sente o drama. Muito da hora. Bom, então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.